Antes de tudo, eu queria falar que eu descolorio o cabelo, entendeu? Meu cabelo tá assim agora Não, tá um barulho de panela na minha casa Eu acho que alguém tá tocando pandeiro lá dentro, que não é possível Tá tudo quieto, tudo no maior silêncio do mundo A maior paz do mundo, todo mundo Aí eu penso em começar a gravar Já começa a mó barulheira lá Eu tô aqui quieto, eu vou gravar do nada E esse caramelo tudo numa boa Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês É um vídeo de S que vocês me pedem muito Fica um dia inteiro lá João, traz vídeo de S que eu responder as perguntas que a gente manda pra... Joãozinho, você já tomou um tapa na cara? Não, eu nunca tomei o... Ai... Nossa, eu bati forte mesmo, eu sou tão idiota ao ponto de me bater Qual série você tá assistindo no momento? No momento eu tô assistindo The Originals, mano Que série de foda, meu Ah, o chique, meu Mano, mano Sério, todo vídeo que eu gravo aqui no estúdio Eu sujo minha mão de rosa Já virou tipo uma lenda eu sujo a mão de rosa Você gosta da Pabllo Vittar? Eu acho que não existe quem não goste da Pabllo Vittar, né? Porque quando começa eu amo Eu já tô tipo aqui, ó Tá bom, moleque Eu só vou te dar na sua, cara Uma história engraçada que você já passou com seus amigos Mano, esse fim de semana eu fui pro Instituto Rio e Tariri, tá ligado? Que é um instituto que ajuda animais e tudo mais E foi eu, o Luiz Maris, o Douglas, a Vivi e o Gregory no carro E o Luiz resolveu levar os gatos... Não, eu não vou falar mais nada não Vai passar os stories aí que eu gravei e vocês vão entender tudo Se liga, olha os stories, mano Caralho, fudeu, mano, agora acabou de cagarinho Não, eu vou abrir o vidro Ela abriu, foda-se, caga-se Fudeu, eu abri o vidro, mano Mano, que cheiro de morte, mano, parece... Mano, mano, fala... Ai, fudeu, o que aconteceu, Luiz? Mano, eu não tô... Não, mano... Mano, é podre, mas é podre É uma altura Que é um nível de podridão Que é sério, se você pegar o... Se você enfiar a sua mão no seu cu e cheirar é mais cheiroso Que é cheiro de 1 million Tá a mão muito feita Tá mole? Pô, se tiver duro é só catar e jogar fora Tá mole? Tá mole, tio O Douglas ainda tem uma pergínica Eu tenho, eu tenho Mas mole não tem o que fazer Não, mole é sem fã Ô, bôs, cagou aqui, ó O gato cagou, cara O gato fugiu e melou tudo de bosta Credo Tem bosta... Tem bosta na Vivi Tem bosta, né? Ele vai bater o carro Mas tá na serra Indo longe 3h, 4h de viagem Longeão O gato Tá com merda na mão Não, raspal a merda no ponto não Não, não Não, não, limpando o teto do carro Pelo amor de Deus Não, no teto, pelo amor de Deus No couro, a gente até... Luiz Jarei Eu vou matar Eu Eu tô com medo de bater o carro Isso sim Não, gato Você não pode me xer Você tá com cocô em você, Vim? Não sei, eu não sei O gato cagou no carro e ficou um cheiro tão forte Mano, mas pensa num cheiro fedilha, sério Se você pegar sua mão, enfiar na bunda, assim E cheirar, vai tá bem mais cheiroso Já cagou no banheiro da escola? Mano, por incrível que pareça, eu nunca caguei no banheiro da escola Porque eu não sei, não consegui, não me sentia bem cagando lá Eu tenho um cu meio caseiro, sabe? Tipo, eu tô em casa, eu cago 30 vezes no dia Mas se eu tô fora de casa, ele fica meio, mano E aí? Não vou cagar aqui não, pessoal Ah, João, então quer dizer que fora de casa você não caga? Não, eu até cago fora de casa, entendeu? Mas tipo, se der pra segurar, eu seguro Quando tá no último, quando ele já tá aqui, ó, batendo na portinha Assim, ó, aí eu cago Se você morrer hoje, o que você faria ontem? Bunda ou peito? Eu, como uma pessoa muito romântica, prefiro o coração Bunda, bunda, eu prefiro bunda Qual a maior merda que você já fez na escola? Eu lembro que tava tendo aquela época de Harlem Shake, sabe? Todo mundo quieto, assim, infeliz E aí tava tendo Harlem Shake na minha escola E por acaso eu fiquei pelado Tirei a camiseta, baixei a calça E eu quase fui expulso da escola no terceiro dia de aula É, sou idiota? Sim, claro É sério isso, gente, eu tinha acabado de entrar na escola Eu tava três dias na escola, teve Harlem Shake, eu fiquei pelado Quase fui expulso, não fui expulso Por dó? Exatamente, fiquei feliz Fiquei triste, fiquei quase fui expulso Se você pudesse ser um objeto, que objeto Você seria? Um p*** de bo... Ou uma garrafinha de água, não sei porquê, mas... Faz um vídeo pedindo uma menina Em namoro em público Gente, a ideia do vídeo era eu pedir uma menina desconhecida em namoro Tá ligado? Mas só pra zoar, hein? Eu fui numa reunião com a Carol Silver e aí a gente tava indo embora De metrô, tá ligado? Aí eu fui pedir ela em namoro Numa zoeira lá que a gente fez E a intenção era eu chegar gritando Tipo, o metrô tava lotado, entendeu? Aí eu peguei e fiz essa gritaria toda Só pra ver a reação do pessoal Então foi um pedido de namoro Gritando Não sei porquê eu tô falando assim Que não é um retardado, né? Só porque eu tô falando que é um retardado Eu vou me dar outro tapa Vou parar de gravar vídeo Porque esse aqui tá doendo já Você vai vir de lá Eu vou vir da pista Espera fechar isso Tá bom, quando fechar, né? Rapaziada, a gente vai gritar na frente do metrô Pra sei lá, todo mundo ver Mano, você tá tampando o áudio, viado Aí eu vou chegar correndo E vou falar Caralho E é isso, vamos ver Entendi Entendi Ai, estamos zoos Vem Poxa, o que que vai fazer? Caralho Quer namorar comigo? Sim Obrigado, né? Ela namora comigo Ela tá namorando Caralho, você tá muito pesada Ela bateu um bandeco, viado Caralho Caralho Quer namorar comigo? Yes Ou não Qual sua cor favorita? Mano, eu gosto de muitas cores, tá ligado? Eu gosto de laranja, de roxo, de tudo Mas eu acho que minha cor preferida é azul Então galera, isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Se não for inscrito É nóis, valeu Beijão, tudo junto